Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa série de vídeos, esse é o vídeo de número 2 e nesse vídeo agora eu vou te falar como você pode construir um negócio lucrativo com baixo investimento através da internet. No vídeo anterior, que foi o vídeo de número 1, eu falei sobre um modelo de negócio onde te permite trabalhar menos e ganhar mais, onde você vai deixar de trocar o seu tempo por dinheiro e você vai passar a trocar produtos digitais por dinheiro. Nesse vídeo agora você vai descobrir um mercado milionário aonde milhares de pessoas já estão ingressando e estão ganhando milhares todos os meses. Hoje nós temos afiliados que ganham de 5 a 10 mil reais mensais e por mais incrível que isso pareça, eu posso te garantir que são pessoas que mal terminaram o ensino médio. Muitas dessas pessoas nunca pisaram o pé dentro de uma faculdade e hoje elas estão ganhando mais dinheiro do que muitos profissionais que já fizeram faculdade, pós-graduação. Tudo isso graças ao poder da internet. Se você é um profissional autônomo ou se você trabalha em uma empresa, através desse modelo de negócio, você pode trabalhar na sua casa, basta você ter um computador e uma conexão de internet. Quando eu me deparei com esse método, isso lá no começo de 2011, eu ainda tinha um trabalho, um trabalho secular. Eu trabalhava em uma rede de supermercado como segurança. Naquela rede de supermercado, eu trabalhava de 11 e 15 da manhã até as 8 e 20 da noite. Eu não tinha tempo para nada e pior, eu não tinha dinheiro nem para pagar as minhas dívidas. Todo mês eu só pagava o mínimo dos meus cartões e no outro mês vinha aquela bola de neve. Era uma loucura. Depois que eu descobri este método e eu vi que já tinha pessoas que estavam ganhando muito dinheiro com a internet, eu fui estudar e me aprofundar, comprar cursos, investir em ferramentas e um ano depois eu já estava ganhando quase 3 mil reais. Isso lá em 2012. Hoje, uma pessoa que começa este método, coloca em prática e leva ele a sério, que encara como um trabalho, em um ano, essa pessoa já está ganhando de 3 a 5 mil reais. Agora imagine você que já tem o seu trabalho, onde você talvez ganhe um salário, 2, 3. Imagine você começar um negócio através da internet, nas suas horas vagas ou nas suas horas extras, quando você tiver um tempo. E se você tiver de 2 horas a 3 horas, já é o suficiente para você desenvolver esse negócio. No vídeo de número 1, eu falei sobre um ex-frentista, que é o meu amigo Fábio Vasconcelos. Eu conheci ele através da internet e depois nos tornamos grandes amigos. E eu o conheci depois pessoalmente em eventos que eu participo. Já participei em São Paulo, em Fortaleza. E eu conheci ele pessoalmente lá no evento Afiliados Brasil e São Paulo. O Mano Anses Moraes, que foi o assistente administrativo, que eu indiquei alguns treinamentos, eu dei várias dicas e um ano depois ele pediu demissão e ele passou a viver 100% da internet. E lá eu encontrei o Mano Anses Moraes nesse evento. Também encontrei com ele novamente no mesmo evento, só que realizado no Nordeste, em Fortaleza. E o que aconteceu foi o seguinte. Esses caras, eles acreditaram e eles começaram a aplicar esse método, que é trabalhar com marketing de afiliado. Hoje eles ganham muito dinheiro. Também tem o meu amigo Fábio Unpierre, que ele era um ex-faxineiro. Hoje ele é ex-faxineiro, hoje ele é empreendedor, empresário e também ganha seus cinco dígitos através da internet. Agora imagine como é possível pessoas que vieram de baixo, conseguiram crescer neste mercado, mesmo sem ter uma faculdade. Isso porque com este método, que é o marketing de afiliado, você não precisa ser formado, você não precisa ser muito inteligente. A única coisa que você precisa é saber sentar em uma cadeira, ver uma série de vídeos como essa, de treinamentos, passo a passo, mostrando todos os detalhes, o que você deve fazer e você seguir esse método, fazer exatamente tudo que você vai ver na série de vídeos. E o que vai acontecer é que você vai aprender a como fazer marketing online. Como é que funciona, Moisés, o marketing de afiliado? E como é que eu ganho dinheiro com marketing de afiliado? Muito bem. Imagine que no dia a dia você vai ao cinema assistir um filme. Você viu o filme e gostou. A primeira coisa que você vai fazer é recomendar esse filme para os seus familiares e amigos. Não é assim que funciona? Beleza. Imagine que você vai até um restaurante. Você vai até um restaurante, você gostou da comida, você gostou do atendimento, do ambiente. O que é que você vai fazer? Recomendar para um parente e amigo. Aí eu te pergunto, quanto o dono do cinema ele te pagou por você levar mais clientes para ele? Gerar mais clientes para ele? Absolutamente nada. Nem um saquinho de pipoca e um refrigerante ele te deu. Nem um ingresso para você assistir um filme de graça. Da mesma forma com o dono do restaurante. Quanto ele te pagou por você indicar o estabelecimento dele? Por você levar mais clientes para gerar lucros para ele? Absolutamente nada. Agora imagine essa situação. Você indica clientes para o dono do cinema e ele fica grato e ele te remunera em 50%. Ou seja, você indicou 10 clientes, esses 10 clientes compraram o ingresso para assistir o filme e o gerente, o dono do cinema ele vai te pagar 50% do investimento que essas 10 pessoas fizerem. Da mesma forma o dono do restaurante. O marketing de afiliado ele funciona exatamente desta forma. Nós ganhamos dinheiro quando nós recomendamos alguns produtos. Quando as pessoas vão até as páginas de vendas e elas clicam no botão e fazem o pagamento e compram o produto. A plataforma ela vai reconhecer que foi eu, que foi você, o responsável por aquele cliente chegar naquela página, clicar no botão e realizar a compra. Moisés, como isso é possível? Através das tecnologias, plataformas como Hotmart, Monetize e Eduze, elas conseguem identificar através de um código que ela nos dá chamado de links de afiliados. É uma URL e no final dessa URL existe um código numérico. E esse código numérico ele é único, exclusivo. Ou seja, meu nome é Moisés Santos. Pode existir no Brasil 100 mil Moisés Santos dentro daquela plataforma promovendo o mesmo produto. Mas a plataforma consegue identificar através deste código único e exclusivo que eu fui o responsável por determinado cliente chegar naquela página de venda daquele produto e comprar. E assim a plataforma vai me remunerar com 50%, pode ser 60%, como eu já falei no vídeo anterior. Quais são os tipos de produtos que nós mais vendemos como afiliado? Os produtos que nós mais vendemos são e-books, que são livros no formato de PDF. Geralmente nós vendemos e-books no valor de R$ 49, R$ 97 e alguns até R$ 147, onde nós ganhamos 50% de comissão. Geralmente é 50%. Ou seja, você vende um e-book ou um curso em videoaulas, videoaulas como essa que você está vendo. Profissionais criam cursos passando o seu conhecimento, curso como esse que você está vendo, aonde ensina todos os detalhes como criar negócios online através da internet. E essas pessoas vendem o seu conhecimento. E por que eles vendem esse conhecimento? Porque eles levaram anos estudando, passaram madrugadas estudando, eles investiram milhares em treinamentos, como eu acabei de falar para você, que eu paguei R$ 3 mil para participar de um evento lá em São Paulo chamado de Fórmula de Lançamento. Foram R$ 3 mil de entrada fora as passagens de avião e a hospedagem. Então, nós investimos muito dinheiro, nós investimos o nosso tempo para estudar, para testar, para ver o que funciona e o que não funciona. Depois, que funciona para nós e que nos dá muito retorno, nós temos muito resultado, nós sozinhos, nós não conseguimos atingir todas as pessoas da internet. Então, o que é que nós fazemos? Nós criamos um treinamento para ensinar a nossa metodologia para as outras pessoas, para elas aprenderem e a criarem negócios lucrativos através da internet. Aí você pode pensar, mas você não está criando concorrentes? Não, porque a internet é gigantesca. E todos os dias tem centenas de milhares de pessoas fazendo busca no Google por oportunidades de ganhar dinheiro através da internet, uma renda extra trabalhando a partir de casa. E com isso, você sempre vai ter pessoas chegando às suas páginas e comprando os produtos que você recomenda como afiliado e você sempre vai estar ganhando comissões, sempre você vai estar ganhando as comissões de acordo com as vendas que você fizer. Então, nós temos esses formatos de produtos que são e-books, temos cursos em videoaulas e também nós temos ferramentas que as pessoas precisam. Como, por exemplo, na criação de um blog, muitas pessoas precisam comprar alguns plugins. plugins são ferramentas de acessórios onde vai facilitar o trabalho das pessoas, onde elas vão poder criar uma página, onde elas vão poder criar um blog, como tem plugins, como Optima Express, páginas de captura, onde você vai poder... um trabalho que você levaria semanas, talvez meses, um plugin, ele resolve para você em questão de 5, 10 minutos e você instala ele, configura ele e já está pronto o seu projeto. E as pessoas compram bastante ferramentas como plugins, ferramentas como templates. O que é um template? Se você lê e você não sabe, template é um tema para blog, para site, digamos que é um design, aquela parte bonita que você chega lá toda bem configurada. Isso é um template e as pessoas compram esse tipo de ferramenta. As pessoas também compram produtos no nicho de saúde, de bem-estar, emagrecimento. Pessoas que estão acima do peso, que desejam perder peso, ter autoestima, melhorar a sua qualidade de vida, elas vão lá no Google e elas digitam como perder peso sem fazer dieta, como perder peso em casa, como perder peso sem ir à academia, como emagrecer. E dessa forma, nós vamos utilizar blogs, nós vamos utilizar conteúdo para atrair a atenção dessas pessoas, para quando elas digitarem lá no Google como perder peso, nós temos um conteúdo para aparecer no topo do Google, elas clicarem, chegarem ao nosso site e lá elas vão ler o conteúdo e nós vamos indicar um produto sobre emagrecimento. No vídeo anterior, você viu que eu mostrei resultados de mais de 20 mil reais de faturamento que eu tive vendendo produtos no nicho de emagrecimento, produtos chamados queima de 48 horas, produtos chamados emagrecer de vez e outros tipos de produtos sobre emagrecimento. Também, nós temos produtos nas áreas de relacionamento, finanças, todos os nichos que você imaginar, as plataformas, elas disponibilizam produtos para você se afiliar e passar a promover. Pois é, onde eu encontro esses produtos para eu me afiliar e começar a promover? Na plataforma hotmart.com, se você digitar no Google, você vai até a plataforma hotmart.com, hhotmart.com. Também tem outra plataforma chamada de edus.com, edus.com. E outra plataforma chamada de monetize, com 2z, monetize.com.br. Você fazendo uma pesquisa no Google ou digitando esses endereços, você vai cair direto lá na página dessas plataformas. Chegando nessas plataformas, o que você precisa fazer é um cadastro gratuito. Opa, seja muito bem-vindo e agora eu vou mostrar para você as três plataformas de produtos digitais aqui do Brasil que você pode estar se afiliando para promover qualquer tipo de produto, não importa se é no nicho de emagrecimento, no nicho de relacionamento, finanças, enfim, existem milhares e milhares de produtos dentro dessas plataformas para qualquer assunto que você desejar promover. Bom, a primeira plataforma que eu quero apresentar é a edus. Essa plataforma está no mercado há pouco tempo, acredito que tem uns dois anos, dois anos aproximadamente, talvez três anos. E aqui é a página inicial, aqui tem algumas informações, alguns cases de produtores que têm produtos aqui dentro dessa plataforma. Ele te dá uma informação aqui e você pode vir aqui em clicar em login. Como você ainda não tem uma conta, caso você ainda não seja um afiliado, você clica em login e ele vai levar você para uma página onde você vai fazer um cadastro. Se eu clicar aqui em login, eu não vou para a página porque eu já estou logado na minha conta. Mas basta clicar aqui, ele vai pedir o seu nome, seu e-mail e uma senha para você criar uma conta gratuita. Depois que você cria uma conta gratuita, aqui, como você pode ver, eu não trabalho muito com essa plataforma. Eu vou começar a trabalhar com ela agora, mas mesmo sem trabalhar muito, eu já ganhei com ela R$ 924. Aqui, nessa plataforma, se você vir aqui em vitrine, você vai encontrar uma série de produtos, como você pode ver aqui. E aqui em cima tem categorias. Aí você pode ver as categorias que tem aqui, como por exemplo, administração e negócios, agronegócio, ambiental, arquitetura, arte e entretenimento, arte, autoajuda e desenvolvimento pessoal, beleza e estética, ciências exatas, ciências sociais. E assim, como você pode ver, são várias categorias. Aqui tem os produtos. Aqui tem a Elite Eduz, que são os produtos mais vendidos. Aqui tem produtos que são acima de R$ 300. E, como você pode ver, tem vários produtos aqui para você se afiliar. Você faz a afiliação e depois você recebe um link de afiliado ou vários links. Por exemplo, deixa eu ver aqui um produto para eu dar uma demonstração rápida a você. Deixa eu ver esse produto aqui, se eu já sou afiliado. Vou clicar aqui, eu posso clicar nele ou eu posso clicar aqui com o direito e abrir uma nova guia. Só para ver. Bom, no caso você se interessou por um produto, o produto é Feng Shui, o seu dinheiro. Na verdade eu não sei bem o que significa, mas enfim. Digamos que seja um produto interessante para a minha audiência. O produto ele custa R$ 123,45. E se eu fizer uma venda desse produto, a dona ou o dono vai me pagar R$ 36,78. Para eu promover esse produto, eu venho aqui nessa opção e clico em solicitar afiliação. E aí eu vou ficar aguardando caso ela tenha adicionado, tipo, para promover os produtos dela somente quem ela aprovar. Então, eu tenho que aguardar a aprovação. Eu vou clicar aqui em solicitação de afiliação. Aqui, você pode deixar uma mensagem. Olá, tudo bem? Gostaria muito de poder promover o seu produto. Fico no aguardo. Enviar a solicitação. Está carregando. Vamos aguardar, carregar. Deixa eu copiar a mensagem, porque caso não vá, eu já tenho a mensagem aqui copiada. Pronto, olha só. Esse produto ele já aprova imediatamente. Então, o que é que acontece? Você não precisa esperar o produtor aprovar a sua afiliação. Alguns produtos você só pode promover depois que o produtor ele aprovar a sua afiliação. Alguns, às vezes eles não aprovam quando vê que é uma pessoa bem recente que ainda não promoveu nada. Mas como você pode ver, existem muitos produtos aqui que não precisa de aprovação. Como esse, por exemplo, a sua solicitação foi aprovada. Então, eu já posso promover. Lembra que eu te falei sobre links que você recebe para poder promover o produto? Olha só. Aqui é o seu link de afiliado. Esse link aqui, ele é único. Somente você tem esse link. Está vendo essa numeração aqui no final? Essa numeração aqui é através desse código de numeração. Aqui, como você pode ver, que a plataforma vai identificar que foi você que fez a venda. Aí, aqui eu vou clicar aqui para ir nesse link só para dar uma demonstração. Tudo o que você precisa fazer é pegar esse link e promover ele através de vídeos, blogs, facebook, e-mail marketing. E as pessoas, quando clicar no seu link, como você viu que eu cliquei lá no link, eu caí aqui nessa página aqui. Aqui tem essa página aqui que é uma página de vendas. Ela vai explicar o que significa o produto dela. É uma página de venda focada para converter. E aqui tem o botão eu quero. Quando a pessoa clica aqui, ela será direcionada para uma página como essa aqui, onde tem mais informação. E no caso, é de 199 por apenas 123. Aí a pessoa, digamos que clica aqui, participe. Agora, será levado para um checkout, que é uma página da plataforma E2. Ela é segura, como você pode ver aqui acima. O código de segurança é uma página segura, então não tem nenhum risco. A pessoa vem aqui, coloca o nome, coloca o e-mail, o CPF, número de celular. Acho que não é obrigado o número do celular. E aqui escolhe a forma de parcelamento. Em quantas vezes quer parcelar? Se quer uma vez, duas, três e assim sucessivamente. Aqui coloca os dados do cartão, código de segurança, nome impresso no cartão, mês, ano, CPF do portador e data de nascimento e pagar agora. E comprando, você vai ganhar a sua comissão, porque você indicou através do seu link de afiliado. Então, você já entendeu como é. Você já viu aqui que existem muitos produtos nessa plataforma. Eu vou passar agora para a plataforma Monetize. Aqui na plataforma Monetize, também é muito simples. Você vai clicar aqui em acessar. Como você ainda não tem uma conta, ele vai te levar para uma página de login. E nessa página de login, você vai fazer o mesmo procedimento que você fez na primeira plataforma que eu mostrei. Que é preencher com e-mail, nome e uma senha para fazer o seu cadastro gratuito. Depois, eles mandam o acesso para você, para o seu e-mail. Aí você clica no link, cai na página de login, faz o login. Aqui nós temos loja. Lembrando que aqui o nome é vitrine. Nessa plataforma aqui o nome é loja. Aqui em loja, você vai ver que existem também vários produtos para você se afiliar. Como você pode ver aqui, eu já fiz 212 vendas aqui dentro dessa plataforma. E tem vários produtos aqui. Também tem produtos por categoria. Você pode fazer uma busca. Tipo aqui, você pode ver categoria. Tanto faz, vai aparecer tudo normal aqui. E você pode fazer um filtro para ver qual tipo de produto que você quer promover. Blogs e redes sociais, automóveis, autoajuda, artes e música, arquitetura, animais de estimação, administração e negócio. E você faz o mesmo procedimento. Como você pode ver aqui, ver detalhes. Aqui, promover este produto. Digamos que você se interessou por ele. Você vem aqui, clica nele. Abriu aqui, você vem e clica aqui para promover este produto. Você pode deixar uma mensagem aqui. Deixa eu ver se aqui, se é... Eu não sei se aqui, não. Sim, eu vou colocar aqui sim. Olha só, sua solicitação de afiliação enviada com sucesso. Assim que o produtor aprovar, lhe enviaremos um e-mail. Está vendo só? Este produto, ele exige a aprovação do produtor. Só que, isso é minoria. A minoria dos produtos, ele exige. Mas a maioria, assim que você clicar aqui, você será aprovado automaticamente. Como o exemplo que eu dei lá. Mas se acontecer isso aqui, não se assuste. Você só vai aguardar se o produtor, ele libera ou não. Se liberar, você pega o seu link de afiliado e começa a promover. Se não liberar, você procura um outro produto no mesmo nicho de mercado que você quer trabalhar. Como você pode ver, é muito simples escolher os produtos para promover. Você pode vir aqui. Aqui, como você pode ver, Raul da Fama. O que significa? Significa que Raul da Fama são os produtos que mais estão vendendo. Você está vendo aqui 100 bar. Isso significa que essa é a temperatura máxima. Ou seja, esse produto, ele atingiu o topo. O mais alto nível de vendas aqui dentro dessa plataforma. Todos que estão com 100, são os que mais estão vendendo. Como você pode ver, esses aqui. Todos esses aqui. Aqui, 75 está vendendo muito também. Não tanto quanto esses aqui. No entanto, está vendendo bastante. Aí, aqui vem a segunda página. Onde tem produtos que não estão com aquela mesma temperatura. 60, 58. Mas são produtos que vendem bastante. Por exemplo, olha só. Acesso na Loteria. Loto Fácil. Pedições do novo CPC. E aqui, você pode ver que tem muitos, muitos, muitos produtos mesmo para você promover. E quando você promove que faz uma venda, você ganha comissões. Aqui dentro dessa plataforma, como você pode ver, eu já fiz 12.382 reais em vendas. Foi o quanto eu vendi nessa plataforma. Agora, vamos para a terceira plataforma, que é a que eu comecei a trabalhar primeiro. E a que eu já ganhei muito mais dinheiro. Foi nessa plataforma, chamada de Hotmart. Aqui, como você pode ver, a Hotmart tem aqui para fazer login, quem já é um afiliado. E cadastrar-se quem ainda não é cadastrado. Aqui, você pode ver que quando você faz o cadastro, você tem menus aqui de navegação. Quando você entra. E aqui ao lado, você pode navegar dentro da plataforma. Aqui em mercado, é onde você vai encontrar a vitrine de todos os produtos que você quer promover. Como você pode ver aqui, são vários produtos para você promover. Aqui tem mais quentes, mais queridos, mais recentes. E aqui, você pode criar o seu produto e botar para vender aqui. Nas outras plataformas, também permite você criar produtos e colocar para vender. Esses produtos aqui, que chegam a 150 graus, lá na Monetize é 100. Aqui, o máximo é 150 graus. E são os produtos que mais estão vendendo. Lembra que eu falei sobre o produto queima de 48 horas? Que eu mostrei ganhos no vídeo de número 1. Onde eu faturei mais de 20 mil reais. Foi esse produto aqui. Aqui tem outros produtos que você pode ver que estão com 150 graus. Todos esses produtos estão vendendo muito, muito, muito mesmo. E aqui você pode carregar mais produtos, como você pode ver. São milhares de produtos que você pode encontrar aqui dentro. De todos os nichos que você sonhar tem aqui dentro. Desenvolvimento pessoal, finanças, carreira, saúde e bem-estar, relacionamento. Como conquistar homem, como conquistar a mulher, potência sexual. Como parar de fumar, diabetes, calvície, perda de peso. Enfim, tudo que você imaginar, você vai encontrar aqui dentro dessa plataforma e das outras duas também. Agora, vindo aqui, como você pode ver, aqui tem as listas de produtos que eu promovo. E você pode ver que eu promovo vários tipos de produtos. Por exemplo, aqui é um produto chamado de faculdade do dinheiro. No momento ele está desativado, esse produto é de minha autoria. Com esse produto, eu vendendo ele, eu ganhei R$ 30.407. Vendendo esse produto, que foi o que eu acabei de mostrar. Aqui foi R$ 19.468. Só que teve ainda outros produtos desse produtor, que eu também vendi e também ganhei comissões. Aí, aqui tem o Ninjas Afiliados, que é o meu mais novo treinamento. Que está na versão 2.2, 2.0. Esse outro produto aqui, que eu ganhei R$ 8.000. Nesse R$ 9.000, R$ 18.000, R$ 19.000, R$ 7.800, R$ 5.800, R$ 2.722. E você pode ver que são vários tipos de produtos. Aqui nós temos templates, que é um tema para blog. Eu ganhei aqui nesse template, esse valor aqui. Artigo marketing, outro template, onde eu fiz R$ 5.864. Então, são vários produtos que eu promovo e eu ganho muito dinheiro com essa plataforma. Como você pode ver, várias vendas aqui nesta plataforma. Então, espero que você tenha gostado. E vamos continuar agora com o vídeo. Você já viu que esse mercado é um mercado muito lucrativo. E agora eu vou te dar muito mais detalhes para você começar a criar o seu negócio na internet. Então, vamos retornar para o nosso vídeo, onde eu vou ter um contato mais direto com você. Vamos lá. Eu sei que esses valores são valores assombrosos para você que está vendo esse vídeo. E talvez você fique, mas será que isso é para mim? Será que eu também consigo? Bom, como eu já te falei, eu era um leigo. Eu não sabia nem instalar um blog no Blogspot. Coisas que eu tive que aprender com crianças. Hoje, eu ganho muito dinheiro com a internet. E a diferença entre eu e você é apenas uma, que é tomar a mesma decisão. Muitas pessoas que chegam aqui, elas estão querendo mudar de vida. Só que existem vários paradigmas que eu e você temos que quebrar. Muitas pessoas acham que, ah, eu nunca vou ter sucesso na vida, eu sou um coitado, eu nasci para sofrer, a minha vida não presta. Todas as vezes que você diz isso, o seu subconsciente, ele processa essa informação. Então, você nunca vai mudar de vida enquanto você não quebrar, não mudar esses paradigmas. A partir de hoje, eu vou te dar um exercício para você treinar a sua mente e programá-la para o sucesso. Todas as vezes que você acordar, assim que você acordar, eu recomendo que você escreva. Você escreva hoje em um papel o seguinte. Eu sou um vencedor. A minha vida é um sucesso. Eu tenho sucesso. Porque eu mereço ter sucesso. Todos os dias, antes de você dormir e todos os dias, assim que você acordar, leia essas frases que você acabou de escrever. Carregue ela na sua carteira. Tenha uma perto da sua cama para todos os dias você ler essa frase. Todos os dias, no seu trabalho, no seu intervalo, você olhar esse papel e dizer eu sou um vencedor, eu tenho sucesso e você vai ver como as coisas vão começar a mudar. Isso se chama mudanças de paradigmas. Ou seja, o que é um paradigma? Paradigmas são hábitos que podem ser bons ou maus. Mas quando você acumula na sua mente maus hábitos, maus paradigmas, você nunca vai conseguir ter resultados. Mas a partir de hoje, você teve esse encontro comigo aqui neste vídeo. E eu estou te mostrando algo novo e revolucionário. E você pode e deve mudar de vida. É uma obrigação nossa. A Bíblia diz que se crermos, comeremos o melhor dessa terra. Se você crer, se você acreditar, você só precisa tomar posse antecipadamente. Chame pelo dinheiro. Porque o Bob Procter, ele disse o seguinte, o dinheiro, ele não tem boca, mas ele tem ouvido. E se você chamar, ele virá. Eu lembro-me que quando eu assisti o filme O Segredo, de Bob Procter, ele dizia que se você só fica pensando em dívidas, você só vai ter dívidas. Mas a partir do momento que você pensar em cheques chegando na sua casa, isso vai acontecer. E eu dizia, será que isso é verdade? E eu disse, na minha casa vai chegar cheques. E o que aconteceu foi simplesmente espetacular. Parece brincadeira, mas não é. E eu gostaria de mostrar para você rapidinho. Eu vou pegar aqui só para mostrar. Olha só que coisa espetacular. Não sei se vai dar para você ver aí. São cheques, vários cheques, como você pode ver aqui nas minhas mãos. Cheque de 52 dólares e 20 cento. Cheque de 58 dólares e 25. Cheque de 75 dólares. Cheque de 74 dólares e 50. Cheque de 58 e 80. Cheque de 63 dólares e 89. Cheque de 52 e 20. Cheque de 58 e 20. São vários cheques que chegaram na minha casa. Aí você pode me perguntar. Pois é isso. Como você recebeu esses cheques? Eu estou te falando sobre o poder do marketing de afiliado. Aqui, você pode ver aqui que é uma empresa chamada de Euriber. Euriber. Essa empresa, ela tem um sistema de autoresponde. É uma ferramenta que todo empreendedor precisa para ter sucesso na internet. O que é que eu faço? Recomendo essa ferramenta para as pessoas nos meus blogs, através do canal do YouTube, através do Facebook. As pessoas compram, contratam a ferramenta e quando acumula o valor de 50 dólares, a empresa me manda um cheque. Isso é extraordinário. Pode acontecer com você? Claro que pode. Dentro do treinamento Ninjas Afiliados, eu vou te recomendar e te ensinar como você promover essa ferramenta e as pessoas vão contratar e você vai receber cheques na sua casa. A sensação, quando você chega lá, que você abre, vai lá na sua caixinha do correio, que você abre ela e você vê aquele envelope. Quando você abre, que você vê um cheque dentro, você fecha os olhos e você diz, Deus, muito obrigado, porque na minha casa só chegava dívidas para pagar e agora está chegando cheques. Mas isso não é a melhor parte, o dinheiro não é a melhor parte, a melhor parte é a sensação que você sente quando você vê as pessoas dizendo muito obrigado por você me ajudar a mudar a minha vida. Olha só que coisa extraordinária acontecendo. Eu estou aqui nas minhas mãos com um livro chamado Mentalidade de Campeão. Você pode olhar. Aqui, esse aqui, sou eu. Eu não sei se vai dar para você ver, mas esse aqui sou eu. Eu fui convidado para fazer parte deste grupo, onde tem aqui 28 especialistas de todo o Brasil. Eu sou o 29. Comigo foram 29 profissionais renomados de todo o Brasil. Aqui tem pessoas que são formadas, psicólogas, coach, fizeram formações em coach no Brasil, no exterior. E por incrível que pareça, uma pessoa simples, que veio lá de baixo, que só terminou o ensino médio, foi convidado para fazer parte deste grupo seleto de empreendedores para escrever o capítulo de um livro. Eu escrevi o capítulo de número 24. Tudo isso graças ao quê? Ao marketing de afiliado, porque foi através dele que eu me destaquei nesse mercado, virei uma autoridade e tenho mudado a vida de milhares de pessoas. Hoje eu sou empreendedor, empresário, coach e blogueiro. E mudo a vida das pessoas através deste conhecimento que faz anos que eu venho treinando, faz anos que eu venho praticando, testando e aprimorando, para oferecer para a minha audiência o melhor conteúdo. Um conteúdo que transforme a vida das pessoas da forma como transformou a minha. Hoje eu me orgulho em dizer que eu amo fazer marketing, eu amo ajudar as pessoas, eu amo transformar a vida das pessoas. E se você quer ter a sua vida transformada, não falte ao nosso próximo encontro, ao vídeo de número 3, onde eu vou te mostrar como você pode fazer parte deste seleto grupo de empreendedores que eu estou selecionando para aprender pessoalmente comigo dentro de uma área de membro, onde eu vou disponibilizar vários módulos dentro deste curso, mostrando todos os passo a passo de como você criar o seu projeto. E não importa se você é um leigo, se você não entende nada de internet, você vai aprender tudo passo a passo dentro deste treinamento. Então, eu me despeço por aqui, espero que você tenha gostado, deixe o seu comentário por baixo, compartilhe este vídeo com outras pessoas, vamos mudar a vida das pessoas da forma como você quer mudar de vida. Se você tem um amigo que você acredita que ele precisa deste conhecimento, indique este vídeo para ele, para que ele possa ver e ele possa também ter a vida dele completamente transformada da forma como você terá a sua vida transformada nos próximos meses. Então, um forte abraço, Moisés Santos, saúde e paz, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.